Olá, vamos começar hoje o programa com uma pergunta. Você se considera um bom líder em sua casa, no trabalho ou em outros setores em sua vida? Em sua opinião, quais são as qualidades essenciais para se tornar um líder eficaz? Muitas empresas buscam líderes que sejam carismáticos e aqueles que são formadores de opinião. Mas um bom líder, de verdade, deve ter caráter e não carisma. Para ser um bom líder, são necessárias algumas qualidades importantes. Este é o desafio e como descobri-las? A verdade é que claramente não existe lista única de qualidades de liderança que seja correta para todas as organizações. Mas poderíamos considerar alguns pontos importantes. Para ser um bom líder, é preciso ter coragem nas relações interpessoais e para seguir os princípios morais e éticos. Junto com a coragem, a confiança pode ser uma aliada e fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. É possível ser um líder eficaz sem ser arrogante. E para você, quais as qualidades importantes para ser um líder eficaz? Precisa ser pragmático, carismático, ter um poder de argumentação forte, ser simpático, ter capacidade de tomar decisão rapidamente. Primeiramente, bem profissional e saber liderar, fazer uma boa gestão. Sempre tem que estar aberto a ouvir os funcionários dele e as críticas, estar aberto sempre para as críticas e com isso poder crescer. Sempre estar querendo o melhor para a sua empresa. Ele tem que ver exatamente o comprometimento dele mesmo com o pessoal, trabalhando em equipe. A liderança nem sempre quer dizer isso na agressividade, né? E além disso, ele tem que ser bem inteligente para ele lidar com a equipe. Coragem, confiança, bom senso, maturidade e integridade. São qualidades que não valem somente para os líderes, mas para todo ser humano e seus projetos de vida. Qualidades de um líder eficaz. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Fique conosco. Qualidades de um líder eficaz. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Hoje em dia, há muitas falas sobre liderança. Existem milhares de cursos sobre liderança, treinamento para desenvolvimento das habilidades dos líderes e livros sobre o assunto. Mas será que, diante de tanto conhecimento humano, é possível adquirir ou descobrir qualidades, habilidades que diferenciam um verdadeiro líder de outras pessoas? Uma pesquisa publicada no livro O Desafio da Liderança, feita com cerca de 20 mil pessoas em quatro continentes, ressaltou as características mais importantes no líder. Todos os líderes de sucesso têm certos atributos pessoais em comum e são autodisciplinados em tudo o que fazem. No atendimento, na pontualidade, no cuidado com a aparência ou lidando com o trabalho. Se você não cumpre com as regras estabelecidas pela empresa, cultiva maus hábitos. Isso afetará aqueles que estão próximos a você e sua atitude será um péssimo exemplo e incentivo para deixá-los desmotivados. Por outro lado, existem bons líderes que demonstram comprometimento e se esforçam constantemente para superar suas capacidades de trabalho e desempenho. Se você é irreverente com o serviço, seus colegas farão o mesmo. Há momentos que você pode pensar que tem direito de relaxar, mas infelizmente seus colegas vão concluir que eles também podem ter esse tipo de atitude. Líderes bem-sucedidos devem contrapor suas qualidades potenciais mais fortes, como autodisciplina e coragem moral, com uma atitude de preocupação. Mostre interesse pelos funcionários, chamando-os pelos seus nomes. Procure saber alguma coisa sobre eles e mostre empatia frente às limitações. Os melhores líderes são aqueles leais à equipe. Você precisa demonstrar confiança, deixando que as pessoas cumpram suas tarefas sem interferência. O que sustenta os melhores líderes e os faz ir mais longe e trabalhar um pouco mais para que as organizações tenham êxito é procurar tornar a vida dos outros melhor e não pensar sempre em benefício próprio. Ser líder é servir. E eu entendo que o líder eficaz é a pessoa que no decorrer dos anos e com experiências, ele vai sendo forjado até alcançar certamente um nível em que ele vai poder oferecer aquilo que ele aprendeu para outras pessoas. Acima de tudo, comprometimento com a sua equipe. Acima de tudo. Responsabilidade e ter psicologia para lidar com o ser humano. Você tem cativante, personalidade. Primeira postura, disciplina. Acho que, sei lá, tem que ter uma base de conhecimento e ter caráter, o principal. Ser um líder não é uma tarefa fácil. É um desafio diário para desenvolver o seu trabalho em equipe. Um bom líder não é aquele que sai realizando todas as tarefas. Sempre devemos lembrar das palavras de Gandhi, o grande líder indiano. Líder não é aquele que vai à frente. É aquele que vai atrás apontando os caminhos. E como tem sido sua tarefa como líder de apontar o caminho para aqueles que estão ao seu redor? Qualidades de um líder eficaz. Queremos continuar com este tema depois de um breve intervalo. Não sai daí. Comece bem o seu dia lendo cada dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar deste mês, ligue para 1937413000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia.lpc.org.br Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Ser um líder não é uma tarefa muito fácil. Nem todas as pessoas têm esse potencial. Muitos estudiosos, durante o percurso da história, analisaram a importância do líder nos principais acontecimentos sociais. Platão, Confúcio e outros filósofos já mencionavam em suas obras sobre o papel do líder ao alcance do melhor resultado. O líder é o responsável pela habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética e positiva para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe. Nesse sentido, o líder se diferencia do chefe, o qual se relaciona com seus subordinados usando de autoridade que possui dentro da organização. Para ser um líder eficaz, é preciso ser firme em seus propósitos, não se deixar abater pelas dificuldades encontradas pelo caminho. Agora perguntamos, será que no campo religioso o líder deve ter as mesmas qualidades de um líder de uma empresa? Os líderes de uma igreja não necessitam de uma formação acadêmica. O que importa realmente é a vida reta, santa e digna de ser imitada pela congregação. É totalmente possível a uma pessoa simples ser poderosamente usada pelo Senhor na manifestação do seu poder. O compromisso com o Senhor deve ser visto por todos. Os que ocupam cargos de liderança em qualquer área da igreja, precisam viver a verdade do Evangelho na autoridade e poder do Senhor. Preocupado em levar o Evangelho a todas as nações, a CEPAL, instituição que serve pastores e líderes, tem como principal objetivo formar ministérios cada vez mais saudáveis. Hoje nós temos um número oficial de mais de 40 milhões de evangélicos. A grande pergunta é que igreja é essa e até onde ela está fundamentada em uma liderança eficaz, como você falou. É nesse ponto que a CEPAL entra com os seus missionários, no sentido de ajudar. Não entrar como, tendo todas as respostas, mas como uma organização que com os missionários, ela pode prestar ajuda para uma liderança emergente. Através de eventos e palestras direcionados a todas as igrejas evangélicas, o grupo dá todo o apoio na área de motivação, pesquisas, capacitação e mobilização. Para o diretor executivo da CEPAL, o trabalho focado nos líderes é o que faz a diferença. O líder é o líder, ele servindo em qualquer organização. No caso de ele estar servindo dentro do mundo que a gente chama religioso, ele vai ter que ter algumas características, eu diria assim, mais evidentes, que é, como eu disse anteriormente, ele está disposto a servir as pessoas, não ser reconhecido muitas vezes por aquilo que ele está fazendo, ao contrário do que a gente vê, entre aspas, fora do mundo religioso. E uma pessoa que, de alguma maneira, tem que estar pronta sempre a passar o bastão para aquele que vem depois dele. Hoje a instituição conta com 70 missionários no Brasil e outros 20 espalhados ao redor do mundo. O grupo alcança diretamente 160 mil pastores de 100 denominações diferentes, além de ter parceria com 40 organizações cristãs de diversos países. O líder, no mundo religioso, ele deveria ser, deveria ter esse perfil de uma pessoa que se entrega a uma obra, como que um voluntário, e que, de alguma maneira, tenta buscar sempre o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus e fazer com que o cristianismo possa ser conhecido em todos os lugares da Terra. Nesses 50 anos, a Cepal vem colhendo ótimos resultados por onde passa. Vem trabalhando para criar verdadeiros discípulos de Jesus. A habilidade de liderar não está na sabedoria humana, mas na capacidade de ouvir e obedecer a orientação que vem dos céus. A Bíblia nos conta que Deus capacitou muitas pessoas através do tempo a desempenharem suas funções para as quais foram chamadas. A preocupação do escolhido Senhor é ter uma atitude de santificação, busca e sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Qualidades de um líder eficaz. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um breve intervalo. Não sai daí! Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim, é a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender E assim, é a graça do eterno Deus E assim, é a graça do eterno Deus Olá gente boa! Que a paz do nosso Senhor Jesus Esteja aí sobre sua casa, sua vida e sobre o seu coração Deixa eu começar convidando você para topar um desafio comigo Ó, você tem celular? Mas tem um despertador aí, não tem não? Então vamos combinar comigo? Todo dia você põe seu despertador, seu relógio ou seu celular Para tocar meio dia, meio dia cravado E onde você estiver, você faça uma oração Peça a Deus para renovar sua vida Renovar sua vida espiritual e sua comunhão com Deus Ore também para que Deus renove sua família Para que Deus restaure sua família O terceiro motivo é para que Deus abençoe a igreja Que você participa E o quarto motivo é que abençoe sua cidade e o nosso Brasil Ó, meio dia Oração pelo avivamento Vai topar? Comigo, hein? Todo dia, meio dia Onde você estiver, se você orar Onde eu estiver, estou orando junto com você Meio dia Celular tocando Relógio despertando Você orando Nossa conversa de hoje é sobre qualidades de uma liderança eficaz Eu quero começar lendo um texto da Bíblia Um texto da Bíblia que é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo O Criador e o Sustentador de todas as coisas Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação Vamos ler? Mateus capítulo 11, verso 28 a 30 Diz assim Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O Senhor Jesus disse assim Aprendei de mim Que líder espetacular Você quer aprender de Jesus? Então você precisa ler os Evangelhos Evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João Quando você lê os Evangelhos Você vai ver Jesus em ação Os melhores líderes do mundo Tem que aprender com o Senhor Jesus Quando você fala que um líder é empreendedor Lá está o Senhor Jesus Quando você fala que um líder é aquele que tem seguidores É só olhar a vida do Senhor Jesus Quando você olha que um líder é aquele que dá fruto Aquele líder eficaz é aquele que frutifica É aquele que realiza É só você olhar a vida do Senhor Jesus E vai descobrir o que é de fato e verdade Alguém que realiza Aprendei de mim Você precisa aprender de Jesus Tem muita gente que está aprendendo com Steve Jobs Lendo aí a biografia dele Tem muita gente que já leu a biografia do presidente Lula Tem muita gente que já leu a biografia de Billy Graham, de Lincoln Dos grandes considerados líderes da humanidade Mas você já leu sobre nosso Senhor Jesus Cristo? Se ainda não leu, tome a prumo Esse mês ainda de abril Abril Sabia? Lá na nossa igreja nós falamos assim Abril É sinal que Deus vai fazer uma coisa nova Que Deus vai trazer uma bênção espetacular O abril nosso é com o U Abril Ó, experimenta aí onde você estiver Abril Pra Deus abençoar a sua vida e sua história Aprenda de Jesus Que o seu coração se abra pra isso As portas se abrirão Porque alguém que aprende de Jesus Vai ser alguém que vai agradar a Deus Toda pessoa que agrada a Deus É uma pessoa vencedora Toda pessoa que agrada a Deus Quando nós falamos em vencedor Tem muita gente que acha que o cara é vencedor É o que tem um carro novo Não tem nada de errado nisso É o que comprou uma nova casa Não tem nada de errado necessariamente nisso É aquele que viajou pro exterior Naturalmente Não tem nada de errado nisso Mas não é isso que a Bíblia chama de vencedor Vencedor é aquele que agrada a Cristo Esteja com o chapéu Esteja com muito dinheiro Tem essa frase, aprenda com Jesus a ter um coração de servo, um líder eficaz, mesmo sendo produtivo, mesmo sendo empreendedor, mesmo tendo seguidores, se ele não tiver um coração de servo, ele não vai agradar o Deus vivo, e o líder, ele preocupado em agradar a sua empresa, preocupado em gerar resultado, preocupado em ter muito dinheiro, mas ele não pode esquecer que ele tem que agradar ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo pastores, às vezes, não estão agradando a Deus, estão medindo o seu sucesso pelo volume de dinheiro que entra na igreja, pela quantidade de gente, qual é a influência que tem, isso é a liderança, mas liderança que agrada a Deus é coração de servo, em quem você vai aprender isso? Com aquele que veio salvar e buscar o perdido, aquele que se deu por nós, aquele que desceu da glória e homem se fez, para nos servir, para nos amar, para mostrar para a gente, a Bíblia diz assim que ele andou em todo lugar fazendo o bem, atendeu as viúvas, os órfãos, os pobres, as prostitutas, os abandonados, os ricaços, os milionários que o procuraram, ele atendeu os desprezados, o Senhor Jesus é aquele que andou fazendo o bem. Pede a Deus um coração de servo? Um coração de servo, alguém que tem prazer em servir, então a primeira é coração de servo, a segunda é coração piedoso, coração que desenvolve piedade, que tem comunhão com Deus, que anda perto de Deus. Foi o Senhor Jesus quem disse assim, eu faço o que o Pai quer. Piedade, vida piedosa, aquela presença do Espírito Santo, presença de Deus, você pode dirigir uma corporação, vender carro, ser dono de uma montadora, ser dono de uma grande empresa, ser dono de uma pensão, ser dono apenas de uma barraca na feira, ser um pastor de uma grande igreja, ser um pastor quase que ninguém sabe quem é, ser líder de um ministério ou ser alguém que é líder de um grupo de crianças que tem cinco crianças naquela classe, mas que você tem um coração de servo e é um coração piedoso, um coração que tem comunhão com Deus. Coração de servo, piedade, agora Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso de coração, mansidão. Tem muita gente que tem temperamento quente, você é desse, assim, leva o desaforo para casa, dirige reclamando, qualquer coisa te aborrece, não leva o desaforo para casa, bateu, levou. Você tem um temperamento quente? Tem gente que tem um temperamento quente, esse povo tem temperamento quente, eu sou um desses. Tem que aprender perto de Jesus a ter paciência no coração. Nós temos uma amiga, é, no Rio de Janeiro, é, esposa do pastor Ailton Desiderio, amigo amado, que ela, muito amiga da minha esposa, ela manda um torpedinho quase toda semana escrito, paciência, separado, P-A-C-I-E-N-C-I-A. É isso que você está precisando, gente boa? Paciência, você está dando nos nervos demais, é, está brigando demais, estourando com seus filhos, com o marido, com a mulher, qualquer coisa te faz perder a paciência, a líder diz assim, xinga os seus funcionários, xinga as pessoas, grita. Aprendei de mim que sou manso de coração. Minha esposa tem um ditado, ela diz assim, a gente precisa liderar com paciência, ganhar autoridade pela paciência e não pela gritaria. Simples? Claro que não, gente boa. Mas tem uma fonte que dá isso, sabe quem é? Aprendei de mim, disse nosso senhor, que sou manso e humilde de coração. Ó, coração de servo, piedade, paciência de coração e a quarta é humilde de coração. Ei, gente boa, mexeu aí dentro, hein, porque nós gostamos de ser orgulhosos, nós gostamos de mostrar que nós sabemos mesmo, que nós somos melhores do que os outros, nós gostamos de comparar e quando o sujeito vai subindo demais, a gente põe um defeito nele, não é assim não? Ele não é essa flor que se cheira, não. De vez em quando nós falamos isso. Às vezes nós nos enganamos. Nós achamos que se nós diminuirmos as pessoas, nós nos levantamos. Errado, gente boa? Toda vez que você diminui alguém, você diminui a você mesmo. Vou repetir, hein? Toda vez que você aponta um defeito em alguém, você diminui a si mesmo. Que tal, hoje, tomar uma decisão? Todos nós exercemos um nível de influência e de liderança, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja nos relacionamentos. Quatro coisas que nós precisamos pedir ao Senhor. Um coração de servo, piedade, comunhão com Deus, paciência e humildade de coração. Você quer tudo isso? Quer mesmo? Eu também quero. Como é que a gente consegue? Vamos pedir ao nosso Senhor? Ele disse, aprendei de mim. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de oração. O Senhor tem nos colocado e dado a oportunidade de liderar. Ora um grupo, ora dezenas de pessoas. Todos nós temos influência numa área. As pessoas estão nos olhando. Às vezes, Senhor, nosso próprio temperamento nos atrapalha e nós não conseguimos nem frutificar, nem ter boa influência, porque nos faltam essas quatro coisas. Senhor, nos dê um coração de servo. Senhor, nos dê um coração piedoso, que tem comunhão com Deus. Senhor, dá-nos paciência de coração. Não é só suportar, aguentar o povo. É ter paciência mesmo. E, Senhor, nos dê um coração humilde, porque a Tua palavra diz que o Senhor concede graça aos humildes, mas resiste ao soberano. Visita cada um nessa hora, na sua casa, numa prisão, num hospital, onde estiver nesse instante, e dá esse presente, esse milagre de transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Programa Cada Dia chega até você, trazendo essa palavra de fé, de amor e de esperança, para que você viva mais perto de Jesus. Se você mora em Belo Horizonte, olha, 8ª Igreja Presbyteriana, ali em frente ao Minas Shopping, domingo, 7h30 da manhã, 9h, 10h30, 5h da tarde e 7h da noite. Você é bem-vindo. E se você é de fora de Belo Horizonte, e for a Belo Horizonte, e não for a 8ª Igreja, gente boa, perdeu a metade da viagem. Toda vez que você for lá, chega e dê um abraço e diga assim, olha, Pastor Jeremias, nós estamos agarrados no cada dia. E se você quiser falar conosco, por gentileza, nosso site está aí. Dá um e-mailzinho para nós, dá um telefonema. Nós teremos todo prazer lhe ajudar a andar mais perto de Jesus. Não se esqueça, hein, meio-dia, orando pelo avivamento. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. E aí 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 Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia.lpc.org.br Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.